Olá, meus amigos, já estamos no capítulo 5. No capítulo de hoje, começam as audiências de Moisés e Arão com o faraó. Os diálogos são diretos e abertos entre os homens que representavam Deus e o homem que representava o poder oposto a Deus. Os primeiros resultados parecem muito desfavoráveis e o povo de Deus arca com as consequências da teimosa obstinação do líder do império egípcio. O faraó não era apenas o rei do Egito. Os egípcios o consideravam uma pessoa divina. De fato, o faraó era adorado como um deus. Portanto, quando Moisés e Arão pediram a faraó que aceitasse a ordem de Jeová, faraó viu esse pedido como uma ameaça à sua própria soberania, à sua própria autoridade. Ele conhecia e respeitava os deuses do Egito, mas não conhecia, não respeitava Jeová, o deus de seus escravos estrangeiros. Se Jeová havia se identificado com esses escravos, e se até agora não tinha conseguido libertá-los, pensou faraó. Certamente não era um deus a quem ele, tendo o título de faraó e sendo considerado um semideus, deveria temer e muito menos obedecer. Essa postura arrogante de faraó. Em resposta às exigências de Moisés e Arão, faraó os acusou de ociosidade, por pedirem permissão para ter um feriado religioso, para fazer sacrifícios ao seu Deus. Sua resposta foi, torne o trabalho dos homens mais pesado, para que eles se ocupem com isso e não deem atenção a palavras mentirosas. Imediatamente depois, faraó retirou a provisão de palha para os adobes. Assim, os israelitas teriam que colher eles mesmos, sem reduzir a cota de produção. O povo e os capatazes se voltaram contra Moisés e Arão, culpando-os por esses problemas. Que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de faraó, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Verso 21. Faraó havia alcançado o seu propósito. Ele fez todos verem que, em vez de cumprir sua promessa de libertar o povo, Moisés os colocou em uma situação muito pior. Desanimado com tudo isso, Moisés levou o problema desastroso a Deus. Foi seu primeiro revés. Ele não esperava por isso. Mas, em vez de rejeitar sua missão e abandoná-la, ele buscou a direção divina. Ele não se justificou diante do seu povo, dos seus irmãos. Ele voltou-se para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que lhe havia confiado a missão e certamente saberia como enfrentar aquela situação difícil. Tenhamos o cuidado de não ensinar as pessoas que buscar a Deus é o fim de todos os problemas pessoais. porque assim passaremos a mensagem errada. Sabe, amigo, às vezes, a vida se torna mais difícil após a conversão. Esse é um mistério. Porém, embora não devamos subestimar o inimigo, nunca devemos subestimar o poder de Deus. diante da crise não busque respostas humanas. Diante da crise apegue-se ainda mais ao Deus que tudo pode. Que a bênção do Pai Celestial esteja conosco neste dia. Amém. Amém.